Agora sim, é pra chulachar Eu já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão Já cansei de ser bonzinho Mais uma vez pra galera pegar Eu já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão Já cansei de ser bonzinho Eu vou passar pela chihola, fazendo arrastrão Vou passar pela chihola E passa a tcheca, e passa a tcheca, e passa o rapidão Vai passando novinha, passando novinha E passa a tcheca, e passa a tcheca, e passa o rapidão Passa Checa, me passa Checa Salve, olha, salve, olha, salve, olha Alô, Otávio O palco é todo seu, meu lindo Vou me despedir aqui Tamo junto Spock, o nome do assunto é Passa Checa Já cansei de ser santinho Agora eu vou virar ladrão Vou passar pela chiola Fazer o arrastão Já cansei de ser santinho Vou virar ladrão Vou passar pela chiola Fazer o ar Ué, Passa Checa Passa Checa O reino da qualidade Passa Checa Passa Checa Passa Checa Passa Checa E o rapidão Passa Checa 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 Passa Checa